Momento Saúde e Nutrição. Nos estúdios da Liberdade FM então recebemos hoje a dupla Carla Metzner e também Angelina Metzner. Bom dia gurias. Bom dia Dani, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Fala um bom dia Angelina. Bom dia. Eita coisa gostosa gente. Temos companhia hoje né? Nesse friozinho. Sim. Gostoso né? Sim Carla. E aí como é que tá pra piazada levantar de manhã? Pois é hoje hoje nós estamos admirados porque até Alice acordou super cedo né? Dorme sempre né? E hoje que tá esse clima gostoso pra dormir tão acordadinha cedo. Ah faz parte já começa a dar fome já começa a dar sede já quer levantar também Pois é achei engraçado. Tá lá Alice ficou lá com o Leandro lá em casa um beijinho pra eles estão lá assistindo nós né? Então tem manda um beijo. Angelina bom dia então seja bem-vinda. Tudo bom contigo? Sim. Tá frio lá fora? Sim. Dá vontade de fazer um bolo quando tá frio assim? Uhum. Aham né? Que legal. Ô Carla qual que é o tema de hoje? Então é falando em bolo né? Então hoje nós viemos falar sobre um bolo né? Lá em casa especialista nos bolos é Angelina por isso que ela veio junto né? Ah é? Pra comentar um pouquinho e nós fizemos uma mistura inclusive eu postei ontem no Insta fizemos umas propagandas de uma mistura que a Inês faz ela já mandou um bom dia pra nós lá Inês. Oi Inês. Dona Amélia nos ouvindo. Dona Amélia um abraço. Então assim é uma mistura bem bacana que você vai chegar em casa e só vai misturar alguns ingredientes os líquidos né? O fermento então assim o legal dessa mistura é que não vai farinha branca né Dani? Então a gente coloca a farinha de aveia, germe de trigo, nessa receitinha aqui nós fizemos um teste e colocamos fibra de trigo porque o germe de trigo tá em falta ultimamente. Ah é? Então nós fizemos aí assim só que ela necessita um pouquinho mais de água daí né? Tá bom. Então é ela vai o açúcar mascavo aqui também pode ser feito sem nesse caso como nós fizemos a mistura nós colocamos então quem é diabético já não é legal utilizar mas vai bem pouquinho açúcar mascavo né? Só pra dar aquele docinho. Só pra dar um tchan. Coco olha que delícia o coco quem está vendo aqui tem coco. Nossa. gente. E uns pedaços bem grande aqui ó de castanha do Pará tá? Então ela fica aqueles pedaços no meio do bolo assim maravilhosa. Deixa eu descrever pra localizar quem está ouvindo pra gente é assim ó a Carla está segurando um pacotinho plástico transparente que quem está acompanhando pelo Instagram tá vendo né? Aqui pelo rádio é assim ó é um pacotinho plástico transparente que tem camadas assim onde já tem todos os ingredientes quase todos que vão fazer um super bolo. É isso né Carla? Isso exatamente. Daí aqui ainda nós colocamos a farinha de coco é a farinha de amêndoas e as castanhas do Pará picadinho. Então o que que você vai fazer? Você leva um pacotinho assim é e você vai chegar em casa e vai bater no liquidificador os ovos. Ótimo. É o óleo de sua preferência você pode usar óleo de de milho você pode usar óleo de coco que fica legal também. Legal. água, leite ou iogurte né? Tem pessoas que são intolerantes à lactose já não podem com leite então usa água mesmo. Banana duas bananas amassadinhas tudo que dela dá o doce também né? Eu ia falar isso ela é responsável por esse doce aí a banana né? Dá uma doçada boa né? Isso e ela fica super doce e pode usar a maçã também tem pessoas que gostam de utilizar a maçã. Hum legal. Também fica gostoso. Tá. E aí você bate isso no liquidificador né? O fermento né? Não podemos esquecer. E aí depois você mistura tudo isso aqui. Se quiser bater no liquidificador junto pode senão você pode só misturar numa bacia. Você coloca essa mistura que eu trouxe aqui no pacotinho que a Dani falou. Uhum. Aí você coloca numa bacia depois você joga todo aquele líquido e faz essa essa mistura. Mexe bem e daí você coloca na forma. Pra você não colocar farinha na forma o que que eu faço? Aí você unta ela com óleo aí ou você coloca cacau que fica aí embaixo o chocolatinho. Nós colocamos mascal né Angelina? O que que é o mascal? Lembra? Cacau com açúcar mascavo né? Então aí ele fica um pouquinho mais assim. Isso a hora que desenforma fica uma delícia. Ele fica derretidinho embaixo assim fica aquele chocolatinho né? Aham. Então é uma forma de você não usar farinha. Entendi. Né? Então você pode usar. Ou quem tem outros tipos de farinha, farinha de coco, farinha de amêndoas, alguma coisa também dá certo né? Você pode colocar só pra ele não grudar mesmo né? Sim. Pra não usar farinha branca. É o lance que a Carla sempre fala não vamos já que estamos fazendo vamos evitar a farinha branca. Nós fizemos essa receita aqui também com a farinha de trigo integral. Tá. Também fica bem legal, dá certo. Daí essa semana nós resolvemos fazer com a aveia. Né? Então assim é por isso que eu falo. É sem nada de glúten daí. Sem nada. Então a farinha de aveia eu achei mais interessante fazer dessa forma. Fica um bolo gostoso também. Porém daí a gente precisa aumentar a água né? Eu falo assim foi meia xícara de água mas provavelmente você tem que colocar uma né? Mas é assim. Tu coloca meia xícara de água. E você vai vendo. Pra iniciar né? Você pode ir aumentando daí né? Claro. Então bem tranquilo mesmo. Ô Carla, quero te perguntar. Da onde que veio a ideia de fazer esses kits aí? Existia essa demanda? Como é que é que você identificou de fazer esse kit montado já do bolo? Nós temos uma empresa que eles fazem tipo assim uma mistura assim e vem eu ganhei um brinde né? Da Emporio Leão das granolas que nós vendemos. É um bolo de granolas né? Uau. E aí veio todas essas misturas bem certinho naquela embalagem. Eu falei puxa vida eu comprar deles todos os ingredientes que eu tenho pra vender. Falei Inês vamos fazer? Vamos fazer né? A gente só mudou um pouco a receita. Acrescentamos algumas coisas e deu certo. E tu acha que isso daí acaba inspirando as pessoas a realmente fazer o bolo né? Sim. Então assim a Inês fez ontem. Daí eu acabei postando no Insta. As pessoas acabam olhando, vê e já pedem, já querem. Então assim acabou né? Eu falei hoje vou falar na rádio. Falei Inês vai fazendo. Que o pessoal vai gostar. É lindo viu? É lindo até pra presentear. Às vezes você vai na casa da madrinha, às vezes vai na casa da mãe, né? Da sogra. Já leva o bolo. Já leva o bolo. Chega lá só faz uma mistura assim legal. Aqui no lugar das castanhas também nós não pensamos nós poderíamos colocar a granola mesmo. Claro. A granola fica excelente né? Então assim eu só trabalho com as granolas da realce do sabor que são maravilhosas assim. Então a gente também pode acrescentar elas. Bem legal. Então assim nós podemos mudar né? Claro. Essa é a primeira edição. Primeira edição. Não faz tempo na verdade que nós estamos fazendo Dani só que a gente acaba às vezes não divulgando. Porque não dá tempo vendo tudo. A gente faz, deixa lá. A pessoa chega lá e vê. Ai que legal. Olha não precisa ficar medindo, pesando em casa. Já tá tudo prontinho, pesado. Você só vai. Daí nós entregamos a receita junto né? Que são a parte líquida né? É a parte líquida. Daí entrega a receitinha junto a pessoa já faz né? E criança também consegue fazer Angelina? Nossa. Acho que sim. Acho que sim. Ela gosta mais de fazer a outra que vai os ingredientes também assim. Mas essa daqui, essa aqui, a próxima vez você vai fazer essa daqui né? Ô Angelina, e daí tu coloca tudo na bacia ou tu coloca no liquidificador? Na bacia. Na bacia é mais legal né? Sim. E daí você gosta com aquela capinha de chocolate de cacau ali? Sim. É? Fica diferente? Fica melhor? Uhum. Olha que legal gente. E a Angelina, ela tem nove anos. Uhum. E aí, às vezes eu tô lá, nas quarta-feira, hoje é o dia viu Angelina? Eu falo, Angelina, vai lá e faz um bolo. Ela faz tudo sozinha, coloca na forma, coloca no forno. Uhum. Daí só o Leandro ou eu vamos lá e vamos cuidando né? Pra não queimar. Uhum. Mas ela faz tudo sozinha. É verdade isso aí Angelina? Até o quê? Até liga o forno. Até liga o forno. Até liga o forno. Oh meu Deus do céu. Até liga o forno. É isso aí, ajudando a mamãe em casa aí já a fazer. O bolo pronto assim fica fácil também né Angelina? Porque daí é só colocar tudo na bacia né? É, ela gosta de fazer aquele bolo que também só vai aveia, que vai a banana. A gente já passou até essa receita. Mas acho que a gente passou com maçã. Eu acho que foi com maçã mesmo. Você vai colocar os ovos, o açúcar demerara, né? O açúcar demerara também fica gostoso ou não coloca o açúcar. A gente já fez sem também né Angelina? Porque às vezes nós estamos sem açúcar em casa. Acho que sim. Ah, mas a banana dá a doçada. O óleo e uva passa vai nesse bolo que ela gosta de fazer. Então assim, amassa a banana e outra coisa gostosa é a canela em pó né? Dá aquele gostinho né Angelina da canela. E daí vai a farinha de aveia também. Não vai a farinha. Esse é o bolo que ela gosta de fazer. Ela mesma prepara. Então todos esses ingredientes nós temos na Nutri Vida. O açúcar demerara, a aveia, a uva passa. E me parece que esse bolo que você trouxe hoje é bastante rico em fibras né? Isso, isso que eu queria falar também. Então assim, porque ele é riquíssimo em fibras. Então assim, o que a gente fala agora? O intestino no inverno começa a querer prender. Porque as pessoas param de tomar água. Então a dica de hoje é tomar bastante água. Deixa a sua garrafinha aí do ladinho. Tome bastante água. E aí você consome um bolo assim de fibras. Pré café da manhã é legal. Para um lanche da tarde é legal. Nossa, com chá né? Com chá, maravilhoso. Uau, um desenchar? Um desenchar. É isso aí, a Dani já lembra de todos os produtos que tem lá na Nutri Vida né? Não, porque daí completa mesmo né? Ficou maravilhoso para você oferecer para a sua equipe né? Para a sua casa. Isso, você pode fazer rapidinho para fazer gente. Você mistura todos esses ingredientes lá. Acrescenta só alguns ingredientes. Eu acho que há 15 minutinhos tu fez. E leva uns 20, 30 para assar. Você pode fazer na hora do almoço. E o cheiro? Aí de tarde você leva para a empresa. Agrada todo mundo. Fica todo mundo feliz. Agrada o chefe né? Claro. Ou vai que o chefe resolve fazer né? Leva. Eu faço e levo lá para a Inês, para a Dona Amélia. Ontem a Camila fez um chá aqui. Às vezes não dá muito certo quando eu faço né? Assim, é porque eu faço umas experiências né? Casa de ferreiro. É né? Mas aí quando a Angelina faz fica ótimo. Eba, então está dada a dica gente. É isso. Nesse tempinho bom, esse bolo. Tem um nome isso daí? É kit bolo? A gente chama ele de um bolo de castanhas. Kit bolo castanha. Isso, é um mix de bolo de castanha. Então assim, quem quiser, temos uns pacotinhos ainda. Qualquer coisa hoje nós vamos fazer mais. Então aproveita já. E esse é meu. Esse é da Dani. A Dani vai fazer. Eu vou fazer. Depois ela vai mandar uma foto. Vou mandar uma foto. Vai postar lá no Insta. Vou. Vai marcar no Trimida. E vai comer. Que é a melhor parte. Vamos ver se vai ficar bom né Dani? Vai que vai. Vai ficar uma delícia. Mas fica assim. Então assim, essa foi a dica de hoje. Bem bacana né? Pra gente ficar saudável. Não ficar com fome. Porque o inverno dá fome. Ele sacia. É né Angelina? É a Angelina concordou. Mas tem que comer frutas também né? Quem come frutas lá em casa come né? A Alice come bacana. Agora a época de mexerica. Bergamota, laranja. Coisa maravilhosa. Elas adoram frutas. Comem bastante. É né? Então é bem legal mesmo. Então tá bom Dona Carla. Então tá bom. Vamos dar um tchau Angelina. Tchau Angelina. Tchau Angelina. Até semana que vem. Até semana que vem. Se Deus quiser a gente vai estar aqui. 11 horas e 3 minutos. Momento Saúde e Nutrição.